Está no plano de governo do presidente Jair Bolsonaro a privatização da empresa brasileira de correios e telégrafos Os Correios Neste mês de abril, muito se discutiu em Brasília sobre a possibilidade de se acelerar o processo de venda da estatal Fomos até as ruas de Teresina saber o que a população acha dessa medida Os trabalhadores dos Correios são totalmente contra Há 52 anos, os Correios têm feito parte da vida dos brasileiros Seja facilitando a comunicação ou na entrega de encomendas Já enviei muita carta, já recebi muita carta Encomenda Encomenda Mas esta é uma empresa estatal que está na mira do governo federal para ser privatizada O argumento é que os Correios acumulam um prejuízo de quase 4 bilhões de reais entre 2013 e 2016 Mas desde 2017, a empresa começou a se recuperar Em 2019, o lucro foi de 121 milhões de reais O projeto de lei do governo federal quer transformar os Correios em uma empresa de economia mista Vinculada ao Ministério das Comunicações O PL foi entregue ao Congresso em fevereiro passado pelo próprio presidente Bolsonaro Por 280 a 165 votos, a Câmara dos Deputados votou o regime de urgência do projeto de lei de privatização dos Correios Na bancada piauiense, cinco deputados votaram a favor, quatro votaram contra e uma parlamentar se absteve Com isso, o projeto de lei segue direto para o plenário, sem passar pelas comissões da Casa Se aprovado pela Câmara, o projeto segue para apreciação do Senado Para esta economista, a privatização dos Correios faz parte das ações do governo federal Para captar recursos e tentar organizar as contas públicas Esta era uma das promessas incluídas no programa de reformas pretendido pelo Executivo Federal A ideia é promover um novo marco postal com a modernização do setor E melhoria do serviço no país e captar mais recursos servindo para a recuperação do equilíbrio fiscal da União Outro argumento para a privatização é que a empresa teria um quadro de pessoal inchado Seriam quase 100 mil funcionários em todo o Brasil A intenção seria reduzir para 30 mil servidores No Piauí, em janeiro, eram 1.361 empregados Em fevereiro, 97 aderiram ao plano de desligamento incentivado Se for aprovada a privatização, os funcionários dos Correios vão ter dois anos de estabilidade A empresa dá prioridade ao serviço de encomendas Por quê? Porque o serviço tem crescido muito E aí, consequentemente, sobrecarrega esses trabalhadores Então, é uma falácia por parte do governo dizer que a empresa está inchada Que está com um alto número de trabalhadores Muito pelo contrário, né? O que nós estamos precisando hoje é de mão de obra o suficiente para atender essa demanda Quem sempre usou os serviços dos Correios para enviar ou receber encomendas Não gostou do projeto É essencial, né? Muitas coisas são essenciais nos Correios ainda E tem muito funcionário, né? Muitas coisas são essenciais nos Correios ainda